Fala aí, beleza? Eu sou o William Kneipe aqui no canal Miniaturas BR e no vídeo de hoje eu vou trazer a customização, o passo a passo do carro escada do seriado Arrested Development que está disponível lá na Netflix Seja muito bem-vindo aqui no Miniaturas BR que tem vídeo novo toda terça-feira às 11h11 então pra você que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e clique nas notificações também deixe o seu like, o seu joinha e logo depois da vinheta, bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.